Bom, o Ministério da Defesa da Rússia recuperou e analisou destroços de drones que teriam sido usados para atacar navios de sua frota no Mar Negro e afirma que parte deles eram equipamentos com módulos de navegação canadenses. A Rússia, então, acusa o Reino Unido de fazer este ataque contra a base da frota no Mar Negro na madrugada do sábado. Além disso, a Rússia ainda afirma que as forças britânicas organizaram as explosões que destruíram os ramais do sistema de gasodutos Nord Stream sobre o Mar Báltico há cerca de um mês. O ministro da Defesa em Londres negou essas acusações, classificou as alegações russas de falsas em uma escala épica. Autoridades, então, da Rússia afirmaram que a frota do Mar Negro, perto ali de uma região chamada de Sebastopol, foi atacada com 16 drones no início do sábado e que alguns deles eram, então, equipamentos que estavam com módulos de navegação e de fabricação do Canadá.